Este é o quinto conteúdo mais querido de 2022. Sou Adaljiza Almeida, professora especializada em pasta americana. Eu vim te ajudar a dominar bolos artísticos, mesmo que do absoluto zero. Já deixa o coraçãozinho aqui pra mim e vem conferir. Eu vou cortar um círculo. Só vou passar um agostinho assim bem de leve, só mesmo pra eu retirar a gordura que ficou aqui. E eu vou colocar em cima do bolo. Aqui eu tô fazendo sobre os ovos, gente, mas é exatamente do mesmo jeito que vocês vão fazer na pasta. E tô suavizando a quininha aqui, ó, pra não ficar realçando na hora que eu cobrir o bolo, tá? Agora eu vou passar um pouquinho, bem pouquinho de água nas beiradinhas, pra na hora que a pasta cair aqui em cima, ela colar. Aqui tem que ser rápido. A gente pega um bisturi ou um estilete. E agora a gente vai cortar aqui pra fazer aquele efeito que sai, tá? Eu olho mais ou menos o meio e vou fazendo assim, ó. Sem muita força, pra não cortar a pasta toda preta que tá lá. Vai depender muito do tamanho da sua modelagem que vai sair daqui, né? Se for maior, você abre mais um pouco. Aqui eu até vou abrir mais um pouquinho, sabe? Até vou abrir mais um pouquinho.